Tá todo mundo de recruta nessa porra. É mentira. Ô Igor, toma cuidado, viu, que é refém. Ah, cuidado com esse foguinho aí, eu não tô de foguinho não. Caralho, jogou câmera aqui fora. Aham, acabei de ver. Então vai lá e destrói o porra. É claro. Vai lá embaixo que eu vou exportar. Vou tomar uma pedra mais forte. Tá em cima, tio, só olha meu drone, olha meu drone pra mim. Não, não tá em cima não, eu não subi não. Tá em cima sim, tem bait de ti em cima. Uhum, tem alguém aqui em cima. Subiu o drone. É seu, eu já vou passar aqui. Mano, eu já tô dentro aqui, mano, ó. Eu não tenho drone. Pera que eu vou destruir as frost. Vou dronar, vou dronar, vou pra banheiro aqui e vou dronar. Calma aí, calma aí. Vou dronar lá dentro pra você, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Você é burro, cara, que loucura. Eu falei calmar. Calma aí, mano, o cara tá em cima, mano. Ô Igor, vai, mano, 42 segundos você dronando, por quê? O cara tá dando... Tá vendo onde o cara tava? Calma. Eu já vi. Falei pra ficar calmo, porra. É, história demais, né? É, ué. Nem peguei hook. Aqui, Riggs, onde é que eu tô? Não, em cima, mano. Em cima, lá onde eu tava. Aí, vai. Aí, lá, tá lá na banheira. Lá na banheira. Hum, pode ir pra. Aí lá, meu Deus, nossa. Não é que eu apertei pra correr, velho. Mas de qualquer forma, se falou na banheira, eu achei que ele tava lá. Nossa, que mala com o boca. Ah, precisa sim, o cara é burrão, fica paradão. Tá fazendo nada, é só morrendo. Olha, esse cara é burro. Ah, burrão, mano. Não, eu não peguei porque a madeira entrou na minha frente aqui. Eu virei a arma. Era pra ter pego. Tem merda, hein? Um agente aliado restante. O redshot não pega, não. Ah, vai tomar no cu, Sled. Maluca entrou. Porra. Nossa, caralho. Foi mal disso. Hum, ele foi falado de mim. Caralho, mano. Apertei que sem querer. Foi mal de você. Que coisa absurda. Tudo burrice. O BlackBunch tá aí contigo, não tá não? Ele saiu daí. Quebrona aí pra mim não, Dix. O Iago morreu. Oriel, você tá aí dentro, Anel? Ele tá aqui, ó. É o que você tá lá. Pô, vocês não fecharam nada. Vocês prestaram atenção? Eu fechei. Nenhuma porta fechada. Você quer o quê também? Ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou, ela entrou. Ela entrou, ela entrou, ela entrou. Ela entrou, ela entrou, ela entrou, cara. Ela entrou. Ela entrou? Pra pegar o refém. Ela entrou, tá no refém. Tá pegando... Tá mirando o refém. Eu não fui o refém, não fui o refém. Caralho, meu. Aí. Morre, desgraça. Se você ficar fora, é só ficar dentro, fechar e foda-se. Deixa ele entrar. Vocês gostam de correr perigo? Aqui eles não entram não, né, cara, desse escudo aqui. Entra por cima, fazer rapel. Ficou boa, hein? O cara tá vindo aqui. Midrônou aqui essa égua. Tá lá fora. Tem um cara perto de mim aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá aí na janela. Aham, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá na câmera? Fui pra janelinha. Fui pra janelinha. Fui pra janelinha, Ariel. Fica esperto aí nessa janelinha aí. Epa, é nosso. Calma. Tá aqui comigo. Ai, caralho, mano. Não deu pra mim ouvir, mano. O cara me pegou pelas costas. Esse papo não. Eu ia falar, agora esse papo não faz nada, Zé. Por aí ela não tentou me entrar. Ela tá no buraquinho ali. Aham. Deixa eu sair daqui. Eu passo na frente. Aí, deixa eu sair daqui. Aí, tá me varando lá. Você viu, Lóçapão? Aí, ela tá mirada aqui, ó. Ela tá mirada na janela. Aham. Ela vai pro baixo, Igor, eu acho. Não, já tentaram... O carrinho da Twitch me viu. Aí eu saí de lá. Aí a gente tentou me varar lá. Pelo Lóçapão. Ela vai entrar pela principal. Vai lá pra frente, Igor. Ela vai entrar pela principal, gente. Falta uns 10 segundos. Não, não, não. Calma, 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 calma. Nossa, que 12 mentirosas, Zé. Que 12 mentirosas, Zé. Olha a distância. Tô adronando, tá? A Valquinha tá em cima. Por favor, gente. Não me mata, não. Aí, Ariel. A Valquinha tá aí do seu lado. Calma aí. Matei. Não, não tem ninguém. Cuidado, Igor, com esse negócio aí pra matar o refém. Não, não vou nem tacar fogo, mano. Só peguei ele mesmo só pra brincar. Calma aí. Deixa eu adronar. Deixa eu adronar. Calma que eu vou adronar. Calma aí. Ariel, Ariel. Ai, em cima, em cima, em cima. Em cima aonde? Espotei. Espotei. Tá deitado lá do refém. Ah, tô espotando, tô espotando. Vai. Boa. Calma que eu vou ver se não tem ninguém aqui perto. Calma aí. Tem só a Frost dentro. Ela tá aqui, senhor. Ô, Igor. Igor, você tá de fogo? Tô. Vem cá, Igor. Vem cá, vem cá. Vem cá, porra. O que você tá comendo? Calma aí. Tem alguém aqui. Eu tô escutando barulho aqui, ó. Olha o Ieg aqui, ó. Tá vendo? Ó, vem cá. Calma. Vem cá, vem cá. Vem cá, você vai matar a Frost. Olha ali que eu tô, tá? Vai, fala. Olha aqui. Eu tô aqui dentro, eu tô aqui dentro. Olha aqui. Não, porra. Vem cá aqui. Tá, tô indo. Calma aí. Vem por fora. Calma aí. Ah, porra. Perda. Você saia lá. Porra, dá pra matar ela de lá mesmo, porra. Jogamos lindo, hein? Jogamos demais, mano. É horrores. 33 minutos de gravação. Vou fazer um vídeo menor. Isso aqui. Olha lá o cara lá. E o Hank, o Hank. Ó, mais 300 e poucos. Tá bom. 387. O meu prato é o Ouro 1, quer dizer.